O Baral Então só que embaraço A chuva vinha chegando Já era de tardezinho O vento chegou primeiro Daquela chuva que vim Que soprou minha cueca Lá pro pinta da juvinha A vizinha quando ouviu Soltou uma gargalhada Sem saber da onde vinha Aquela cueca molhada O seu marido não vê Ela foi bem digerir Passou a mão na cueca E morreu lá pra cacinho Lá estava sua irmã Bostosona e fogozinho E disse Essa cueca já é conhecida minha Logo chamaram a Raquel A trindade e a Zefim Ali há cinco mulheres Disposta em fazer gracinha Fizeram muitas fofocas Com a velha cueca minha Agora veja você A coisa como é que é Depois de fazer fofocas Um darrirão pra Deté Entregaram a cueca Com a brigueta da mulher Mas foi o descuido dela Ou aquela chuva que vim Que soprou minha cueca Lá pro pinta da juvinha Mas foi o descuido dela Ou aquela chuva que vim Que soprou minha cueca Lá pro pinta da juvinha Quando eu cheguei em casa Foi aí que o pau quebrou A mulher veio correndo E ao grito perguntou Marido onde tu tava E com quem você andou E onde tá a sua cueca E onde você usou Por um instante eu parei Sem saber o que rolou Mulher, essa cueca É a que você lavou E juro eu não fui culpado Foi o vento que soprou Com tudo que eu lhe falei Minha mulher não contou Eu quero sentar contigo Pra ter uma conversinha Quero uma explicação Da cueca na vizinha Mas foi o descuido dela Ou aquela chuva que vim Que soprou minha cueca Lá pro pinta da juvinha Mas foi o descuido dela Ou aquela chuva que vim Que soprou minha cueca Lá pro pinta da juvinha Música